E aí, como é que você tá? Hoje eu quero falar sobre as minhas leituras e eu quero explicar como eu escolho os meus livros e por que eu leio da forma como eu leio e como isso tem tudo a ver com a tua capacidade ou teu potencial de ter sucesso na internet. Pra gente organizar esse vídeo, eu vou tentar unir duas coisas. A primeira é mostrar os livros que eu estou lendo atualmente com a minha rotina de leitura explicando como eu penso neles em relação a um negócio digital e pra gente começar essa relação, eu vou partir de um conceito que eu tenho na minha cabeça que é o seguinte conceito. A coisa mais importante de um negócio digital é o conteúdo. Eu falo e repito incansavelmente, o que vende é o conteúdo. Se o que vende é o conteúdo, o que eu preciso fazer é melhorar o meu conteúdo. E por que eu parto desse pressuposto? Porque eu parto do pressuposto de que este é um modelo de negócio baseado em criação, produção de mídia. Ou seja, nós estamos sempre criando mídia com uma intenção que é conseguir leads. O que são leads? Pessoas que estão interessadas no que eu vendo, no meu produto ou no meu serviço. Então quando alguém vem e fala assim, ah, mas este vídeo que você fez foi só para vender. Então eu falo, não foi só, mas foi também. Se um cara foi lá falar que os teus e-mails não são cartas para o seu filho, eles são meio falso. E eu penso assim, mas não é óbvio que se eu estou escrevendo uma carta que você está lendo para o meu filho, ela não é uma carta que eu de fato escreveria para o meu filho só ele. E eu estou escrevendo ela com uma intenção de te ensinar alguma coisa e te mostrar a minha capacidade de solucionar um problema que você tem. e, portanto, tentando te convencer ou te levar a se convencer de que eu tenho uma boa solução, um bom produto para te vender. Isso deveria ser óbvio. Por quê? Porque eu estou construindo um negócio baseado na mídia que eu crio. E a mídia é o conteúdo. E o conteúdo, ele se origina das coisas que estão dentro da minha cabeça. As coisas que estão na minha cabeça, num lugar que Aristóteles chama de fantasia, que é a mistura da tua memória com a tua imaginação. É o seu jeito mais simplório e simplista de ensinar isso. Talvez filósofos vão ficar bravos com a minha simplicidade nessa parte. Mas é, Aristóteles dizia isso, né? E esse conteúdo que está na tua fantasia, ele vem do conteúdo que você consome na vida. É por isso que eu gostei da ideia, quando eu ouvi, de que você... Porque eu não inventei essa ideia. Você consome, você sintetiza e você cria. Porque eu falei, é isso, é isso que acontece. Exatamente esse é o processo que eu fiz a vida inteira para ensinar qualquer coisa. Eu consumi e eu consumo primariamente de livros. Eu sintetizei, sintetizar eu vou chamar de... Eu uni essas ideias todas que eu consumi, criando as minhas próprias ideias a partir delas ou chegando às minhas próprias conclusões a partir dessas ideias. E aí eu passei a ensinar. Então o processo da internet é esse. É o processo de consumir conteúdo, unir este conteúdo e ensinar isso que foi unido. Ou seja, você sempre vai ter uma parcela do teu conteúdo que é quase que uma cópia do conteúdo de outra pessoa. Porque o único jeito de você conseguir ensinar algo é se você juntar uma porção de referências. É aí que vem um ponto, parêntese no vídeo. Se você só está consumindo gente concorrente da tua área ou da tua bolha, você vai ficar parecido com eles. Porque você só vai ter aquilo de referência. E é daí que vem a suma importância de você consumir conteúdo de livros. E inclusive de livros que ninguém está lendo. Vou te dar um exemplo começando pelo primeiro livro. Eu estou lendo este livro que se chama The Personal MBA. Eu já estou lendo este livro há um tempo, porque ele é um manual. É um MBA. Ele é um MBA em livro. E como ele tem muitos detalhes legais, eu fico relendo, eu fico escrevendo e uso de novo. Por mais que eu fale bastante desse livro, pouca gente vai ler isso aqui no Brasil, entendeu? E por mais que aqui dentro tenha coisas que várias pessoas conhecem, tu pode apostar. Eu vou saber várias e várias coisas a partir desse livro que um monte de gente não sabe. Por quê? Porque eu estou pegando a referência, eu estou consumindo conteúdo de um lugar que ninguém consome. Essa é a minoria do Brasil que vai ler livros. E a minoria dos que leem que vai ler este livro em específico ou aprender as coisas que estão neste livro. Então, quando eu passo a consumir conteúdo deste livro, eu estou imediatamente me diferenciando. Por quê? Porque a hora que eu for criar o conteúdo, eu já vou falar de coisas que a maioria não conhece, porque não leu este livro. Eu vou te falar um conceito bobo simples que tem neste livro, que talvez você conheça, mas que é só para tentar te dar um exemplo. Ele tem um conceito aqui que se chama de shadow testing, que é basicamente testar a minha oferta antes de fazer. E é uma coisa que eu faço direto na internet. Como assim? Sempre que eu tentava... Agora eu não crio mais produtos novos, eu já consolidei meu produto. Mas sempre que eu ia criar um produto novo, eu tinha uma ideia nova de um produto, eu não saía. Olha aqui, vamos lançar um produto, vamos voltar no produto. Não, eu fazia um shadow testing. É em inglês porque eu li em inglês, por isso que eu estou falando em inglês. Isso é testar a ideia com a minha audiência. Então eu fazia story, mandava e-mail, eu falava, olha, estou pensando numa ideia que é assim, o que você acha? Você acha essa ideia legal? Você compraria um produto disso? Então eu testo a ideia no mercado antes de chegar com uma oferta real dela. Por quê? Porque assim eu já sei se tem demanda. Você vai ter outros termos para isso, outros nomes. Mas a verdade é que o fato de eu estar consumindo deste livro vai me dar uma perspectiva que vem deste livro e que vai naturalmente me diferenciar de todos que não consumiram este livro e não trouxeram essa perspectiva. Até porque este conceito vai se relacionar com vários outros aqui dentro, formando o teu ensino mesmo, o teu MBA aí pessoal para você aprender a administrar uma empresa ou fazer um negócio. Mas enfim, voltando ao centro. Eu escolho os meus livros pensando em duas coisas. A primeira, na verdade são três coisas. A primeira é na técnica do que eu vou ensinar. Então, por exemplo, The Personal MBA é um exemplo de livro que eu estou lendo para desenvolver a minha técnica de negócios. Então eu preciso aprender mais sobre negócios, estratégias, esse tipo de coisa, gestão de empresas e por aí vai. Então este é um dos livros que eu estou lendo que entra nesse hall de conhecimento técnico. e aí a partir de agora você vai anotando isso porque eu vou te explicar as categorias de livro que eu tenho. Então conhecimento técnico ele é a primeira categoria de livro que eu leio. E você, já vou deixar claro, eu leio múltiplos livros ao mesmo tempo. Vários livros ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu gosto que seja assim. Eu gosto de seguir o meu interesse momentâneo, vamos dizer assim. Então assim, eu estou afim de ler esse livro hoje? Eu vou ler esse livro hoje. Eu não estou afim? Eu não vou ler. Eu faço assim. Eu estudo desse jeito, tá? E eu acho que é um bom jeito de estudar. Então eu tenho múltiplos livros abertos, lendo, estão sempre empilhados. Tem um monte no meu quarto, tem livro aqui. Aqui do meu lado tem mais um monte que não faz parte do que eu vou mostrar nesse vídeo, mas tem. Porque eu estou sempre abrindo livros e eu não estou preocupado em terminar o livro. Eu estou preocupado em aprender com aquele livro e responder alguma pergunta. Aí nós temos mais um ponto. Eu sempre tenho uma pergunta para um livro. Nunca começo um livro sem uma pergunta para este livro. Então minha pergunta para este livro é como eu faço o meu negócio dobrar e triplicar de tamanho? Será que eu respondo ela com esse livro? Eu não sei, mas eu acho que sim. Pelo que eu avancei, eu já uso várias coisas que ele me ensinou aqui e que estão dando mais resultado no meu negócio. Então a minha resposta temporária é isso que vai fazer a minha empresa dobrar e triplicar de tamanho, de fato. Então a primeira categoria de livro é o livro técnico que eu estou lendo para ficar melhor no meu métier, ficar melhor no meu business. Aí entra um segundo tipo de livro. Por quê? Porque eu leio para melhorar a técnica, o conhecimento de negócio, mas eu leio para melhorar a forma como eu transmito a técnica. Que no meu caso, na internet, é ou falando ou escrevendo. Ou você está me vendo num vídeo, me ouvindo num áudio, você está lendo um texto meu. Isso significa que eu tenho que ficar melhor em comunicar, tenho que ficar melhor em falar, tenho que ficar melhor em escrever. E na minha opinião, o ponto número um de todos os pontos que existem para ficar melhor nisso é eu ter contato com bons comunicadores, com boa escrita e com boas histórias ou histórias bem escritas. e é daí que eu, por exemplo, estou lendo Amiga Genial. Estou lendo Amiga Genial. Por quê? Porque um amigo me recomendou e eu confio demais nele. Ele é um amigo genial. E eu falei, beleza, isso aqui é literatura, isso aqui é um romance da Helena Ferrante. Romance não é livro de paixão, tá? Romance é uma categoria de livros de ficção. Por exemplo, Crime e Castigo é um romance e Crime e Castigo não tem nada de romântico. Até tem, tá? Mas ele não é sobre isso. Então, eu estou lendo este romance Amiga Genial. Por quê? Porque, de tudo que eu li inclusive dele, eu quero melhorar a minha capacidade de contar histórias, eu quero melhorar a minha escrita e se essa mulher é uma boa escritora e o tradutor também, isso daqui vai ter uma boa escrita que vai naturalmente melhorar a minha escrita e eu quero melhorar a minha comunicação. E livros com bons escritores, eles nos dão mais repertório. Quando eu digo repertório, eu estou dizendo vocabulário, na verdade. Livros com bons escritores dão mais vocabulário. Muita gente quer ficar lendo só livrinho fácil de ler. O best-seller, aquela coisinha com linguagem acessível. Isso pode se tornar um problema. Por quê? Porque eu quero ser simples na minha comunicação e eu preciso falar as coisas de forma que você me entenda. Então, eu não quero virar tipo o advogado chato que fala tudo em juridiquês e tu não entende porcaria nenhuma. Não, não. Mas, eu preciso de vocabulário para expressar as ideias da forma mais clara possível. E se eu não tiver as palavras na minha memória, eu não vou encontrá-las na hora que eu for falar. E vocabulário, a gente não aumenta ele no dia a dia, porque as pessoas estão falando sempre as mesmas palavras de um mesmo jeito. E a gente tende a não aumentar com os best-sellers, porque eles são escritos com as palavras mais simples e mais usuais e mais correntes. Quando a gente pega livros de literatura, Machado de Assis, Gustavo Corção, Euclides da Cunha, ou tu vai para esses estrangeiros que são traduzidos, você vai começar a ganhar repertório. E repertório vai melhorar teu raciocínio. Por quê? Porque você tem mais palavras possíveis para explicar as coisas. Sabe que, igual assim, criança, meu filho, meu filho quando está com fome, ele fica bravo, grita e chora. Por quê? Porque ele não sabe que é fome. Ele sabe que tem um incômodo. Mas por que ele não sabe que é fome? Porque ele não desenvolveu o raciocínio e não desenvolveu linguagem para conseguir descrever isso para ele mesmo. Tem um monte de adulto que está bravo e é fome. Por quê? Por que ele é refém de um sentimento? Porque ele não consegue descrever. Ele não consegue descrever porque a linguagem dele não está bem desenvolvida. Então, quando eu leio um livro bem escrito de um bom escritor, eu desenvolvo linguagem. Porque eu ganho vocabulário e eu também estou consumindo uma forma mais aprimorada de expressar ideias. Então, eu vou aprimorando a minha própria forma de expressar ideias. E esse é um dos motivos de eu estar lendo A Amiga Genial, mas também de eu estar lendo este negócio gigantesco aqui, que vai surpreender algumas pessoas talvez, mas eu acho que não. É um quadrinho. Esse quadrinho aqui, é Planetary. é um quadrinho. Eu não sei, eu estou na página 300 e pouco, 253. É a história de uns arqueólogos do futuro que ficam encontrando umas coisas no mundo dos super-heróis. e tal. Mas tu me deu um quadrinho, eu tenho 30 anos. Cara, vamos lá. Desde que eu conheci um amigo meu, o Elias, na internet, eu descobri a quantidade de coisas, informações e conteúdo valioso que tem dentro de alguns quadrinhos. E, cara, um quadrinho, ele é roteirizado. Então, assim, é uma história que foi muito pensada e é relacionamento entre texto e imagem o tempo inteiro. Então, desde que eu comecei a ler alguns quadrinhos, eu comecei a melhorar minha capacidade de articular uma história e ligar essa história em imagens e tornar as coisas mais visuais. Então, eu estou lendo quadrinhos constantemente agora porque eu quero melhorar minha capacidade de contar histórias e eu vejo que alguns caras, alguns escritores específicos de quadrinhos, eles são muito bons contadores de histórias e esses caras têm muito repertório que é uma coisa que eu quero construir. Então, eu também estou lendo isso daqui e aí entra um ponto, né? Amiga Genial, o quadrinho do Planetary, isso aqui é diversão, meu amigo. Eu me divirto lendo isso aqui. Então, você tem que ler coisas que você gosta e você tem que aprender a gostar de histórias porque é mais legal que filmes aqui, na minha opinião. Então, a partir do momento que você começa a gostar de histórias, você começa a ler histórias e se divertir, você está se divertindo enquanto você desenvolve as habilidades que vão te fazer um melhor comunicador na internet. Eu não acho que eu sou o melhor comunicador do mundo, mas eu acho que a minha comunicação só melhora com o passar do tempo e isso acontece porque eu estou constantemente em contato com histórias, textos bem comunicados. Então, a segunda categoria de livro, a primeira são os livros que melhoram a técnica. A segunda são os livros de ficção que ao mesmo tempo em que me divertem e relaxam, melhoram a minha capacidade de comunicar as ideias, tanto em texto quanto em vídeo. Por quê? Porque eu estou usando palavras para me comunicar com você. Essas palavras que eu estou usando estão saindo da minha cabeça e tem que ser organizadas de alguma forma em tempo real. Do mesmo jeito, eu vou tentar não ter nenhum corte nesse vídeo, eu vou tentar não espirrar que são geralmente meus cortes, para você ver que dá para ir do começo ao fim de um vídeo sem ter nenhum corte, simplesmente porque eu consigo concatenar as ideias e eu só consigo concatenar as ideias porque eu consigo montar um mapa dentro da minha cabeça em tempo real do vídeo que eu estou gravando porque eu estou em contato constante com sequências de ideias que são transmitidas em conteúdos, vamos chamar de conteúdo entre aspas, muito mais complexos do que eu estou criando que é por exemplo o conteúdo de um livro ou o conteúdo de um calhamaço desse em quadrinho. Então essa é uma segunda categoria de livros e aí nós entramos para uma terceira categoria de livros que eu estou lendo agora este livro aqui chama 10 maneiras de destruir a humanidade do seu filho. Na verdade esse livro aqui é absurdamente bom indicado por um amigo meu é um livro que fala sobre compulsão a vida sob compulsão e eu percebi que eu vivi muito tempo e vivo ainda sob compulsão e que a maioria das pessoas que eu conheço vive sob compulsão. Este é um livro que eu estou lendo que é a terceira categoria que eu chamo de desenvolvimento humano que é basicamente tudo que eu quero estudar que não tem a ver com o meu trabalho. Cara, eu quero estudar como educar meu filho. Essa é uma das coisas que eu acho fundamentais na minha vida. Eu sou um pai e já tenho dois filhos e sabe Deus quantos mais eu vou ter. Então eu preciso aprender a educar essas crianças, entendeu? É o trabalho mais difícil mais complexo e mais importante da minha vida e eu preciso dedicar tempo a ele. Então eu estou lendo esse livro aqui para educar meu filho da mesma forma que eu estou lindo, faz muito tempo que eu estou tentando terminar esse livro não termino até hoje a História das Dez Políticas eu estou lendo a História das Dez Políticas do Eric Weiglin porque isso também se eu coloco isso aqui também dentro da categoria de desenvolvimento humano eu não tenho a mínima ideia do que eu quero fazer com isso não é para nenhum tipo de habilidade do digital sei lá o que não é eu quero descobrir a história das coisas eu quero saber a história da humanidade eu acho que isso vai ser bom para o meu desenvolvimento como ser humano então essa categoria de livros ela pode não estar diretamente ligada ao meu trabalho só que ela expande brutalmente a minha imaginação para eu conseguir criar contextos criar histórias criar analogias que eu jamais criaria se eu ficasse só lendo a técnica essa é uma das coisas que eu mais tento falar para os meus alunos psicólogos, terapeutas é cara pelo amor de Deus é para um pouco de ficar só lendo a técnica da tua da tua terapia o cara é psicanalista ele só lê Freud o cara é Jungiano ele só lê ideias de Jung então assim cara tu precisa sair um pouco desse buraco da técnica e puxar repertório porque é repertório da analogia vou te dar um exemplo eu vou deixar no final deste vídeo aqui o meu vídeo anterior que é o vídeo onde eu falo sobre como o melhor jeito que existe de criar conteúdo e criar produtos eu duvido ver lá em algum lugar alguém explicando daquele jeito e lá naquele vídeo eu faço referência a um curso de um cara que eu fiz que não tem absolutamente nada a ver com criar conteúdo que é um curso sobre as personalidades humanas então eu estava fazendo aquele curso para me desenvolver como ser humano sem preocupação de nada profissional e aquilo me deu vários insights para produção de conteúdo sem querer então eu sei que quando eu vou expandindo o meu imaginário a minha fantasia imaginação mais memória para coisas além do meu métier além da minha técnica eu vou ganhar um poder de explicação de geração de analogia de inovação dentro da minha área que outras pessoas não vão ter então eu tento manter o tempo inteiro essa categoria de livros que são livros da minha vida no geral e que podem não ter nada a ver com o meu trabalho e aí existe uma última categoria de livros que inclusive eu acho que não tem nenhum exemplo que é ao meu alcance porque estão no meu quarto esses livros são os livros que eu leio na minha cama no geral que são os livros de espiritualidade eu sou católico então geralmente os meus livros de espiritualidade eles envolvem bíblia e algum livro de algum santo você pode pegar isso pra tua religião pra tua crença como tu pensa eu chamo de livro de espiritualidade justamente pra tu poder expandir e pensar na tua realidade são os livros que eu leio para tentar na minha religião a palavra é virar santo entendeu é me aproximar de Deus e não tem nada mais importante na vida do que isso e eu acho que eu falei que educar os filhos é a coisa mais complexa de todas mas eu acho que ir pro céu é mais complexo e como eu sou muito 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 ruim de ir pro céu eu estou muito longe disso são os livros que são mais importantes de todos curiosamente são os que eu mais tendo a deixar de lado quando eu estou muito ocupado mas eles estão lá e eu vou lendo e eu tenho um vídeo inclusive também vou deixar no final porque você vai gostar que é o vídeo sobre o livro Imitação de Cristo é um livro que mudou minha vida um livro de espiritualidade foi o que mudou me deu uma nova perspectiva sobre tudo e hoje eu falo muito sobre você imitar sobre o desejo mimético do René Girard e sobre você usar isso no teu conteúdo e tudo isso começou quando eu li Imitação de Cristo um livro de espiritualidade que era eu estava lendo ainda estava me convertendo para a minha fé com aquele livro foi o primeiro que me levou nesse caminho porque quando eu li aquilo eu falei cara é isso eu preciso imitar Cristo acabou e aquele livro eu estou usando esse livro de exemplo para te mostrar como é uma categoria muito poderosa na tua vida essa categoria de espiritualidade por quê? porque ela te dá uma perspectiva que vai para além do material e aqui na internet a gente está o tempo inteiro sendo estimulado a pensar só no ganho material quanto dinheiro eu posso ganhar o quão famoso eu posso ficar como as pessoas podem ficar me elogiando são coisas coisas assim passageiras da vida entendeu? dinheiro passa pessoas elogiando passa esse tipo de coisa passa esses livros de espiritualidade vão te mostrar o que permanece e o que permanece vai te dar um centro na vida e esse centro vai te proteger certamente de gente falando mal de você nos teus comentários gente dizendo teu saco famoso hater esse tipo de coisa que vai minando muita gente na internet opinião dos outros o que vão pensar de mim se eu fizer um vídeo disso daquilo daquilo outro esse é o tipo de livro que vai te fortalecer para conseguir vencer essas coisas na minha opinião então o resumo da história existem quatro categorias de livros que eu leio os livros técnicos os livros de ficção para eu me divertir aprender a contar história os livros de desenvolvimento humano e os livros de espiritualidade e eu escolho eles sempre a partir de uma pergunta então a pergunta ela é alguma coisa da minha vida que é qual o sentido da vida eu cheguei na imitação de Cristo como eu triplico o tamanho do meu negócio eu cheguei do personal MBA como eu educo melhor meus filhos eu cheguei nas dez maneiras de acabar com a humanidade do seu filho e as historinhas elas vão vindo sem pergunta nenhuma porque essa história parece legal e parece que é bem escrita é essa que eu vou ler eu espero que isso te ajude a escolher tuas leituras a criar categorias de livros e colocar na tua rotina para colocar na tua rotina é muito simples escolhe um pedaço da tua rotina que está vazio antes de dormir depois que acorda e você começa a ler o livro que te dá na telha por isso que eu não quero te passar a rotina tu vai arrumar tua agenda ler 15 minutos por dia coisa que eu já ensinei várias vezes mas que eu não acho que é o que me faz ler o que me faz ler eu estou afim de ler esse negócio esse livro aqui é sobre um assunto que eu quero ler e ele está respondendo uma pergunta que eu quero responder então eu vou pegar e vou ler ele mais rápido que eu puder para resolver logo esse problema e eu acho que isso vai te ajudar a criar a rotina de ler o livro agora no final assiste a esses dois vídeos que eu deixei indicados aqui eles vão te ajudar a ter uma nova perspectiva sobre não só sobre a vida mas sobre a vida relacionada a livros também a gente se vê no próximo um grande abraço até mais